O edital do processo seletivo simplificado para a contratação de funcionários foi aberto no dia 1º de novembro e permanece até o dia 12. Temos para vários cargos e para cadastro reserva. Nós só temos agora com uma vaga que já está aberta no momento para supervisor ou supervisora de oficinas. É um trabalho que a pessoa trabalha diretamente com os recuperandos, observando a laborterapia e os demais trabalhos que se realizam, tanto no regime fechado quanto no semiaberto. De acordo com a presidente da APAC, Nelly Froz Ariotti, a partir dos 18 anos de idade pode se inscrever para participar do processo seletivo e com a escolaridade exigida no edital. Ambos os sexos podem se inscrever para pleitear estas vagas. Lembrando que, para o cargo de inspetor de segurança, nós só temos vagas para o sexo masculino. Por quê? Porque a APAC de Pato Branco é masculina. Então, obviamente que o cargo de inspetor de segurança é somente as pessoas de sexo masculino. O edital completo está disponível nas mídias sociais da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC Pato Branco, e da FEBAC, que é a mantenedora das APACs do Brasil, febac.org.br. Nós temos um edital bem completo com as datas, com os documentos exigidos, com a escolaridade e tudo que o interessado possa vir, querer saber para poder se inscrever e concorrer, então, a esse cadastro reserva. É remunerado? Sim, remunerado, porque nós temos parceria com o governo do Estado e, justamente, um dos critérios do acordo com a SESP é termos funcionários contratados via edital e remunerados através do convênio com o governo do Estado, sim. As inscrições são gratuitas? É só interessado acessar as redes sociais, ler o edital na íntegra, ter conhecimento do teor do edital, ver o cargo que melhor lhe convém e fazer a inscrição. O encerramento das inscrições é dia 12 e, no decorrer, nós temos uma comissão que faz análise do currículo e os selecionados da análise curricular depois vão para a entrevista, que é classificatória e eliminatória.